Música Meu nome é Sérgio Parreiras Pereira, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas e mediador da Rede Social do Café. Eu venho aqui hoje para fazer um convite a todos os integrantes da Rede Social do Café e também do Sistema Industrial do Café para participar conosco da construção de um evento que vai acontecer em Poços de Caldas de 10 a 12 de abril desse ano agora de 2013. Vai ser a terceira edição do simpósio de certificação de cafés sustentáveis e tem por objetivo trazer à tona as discussões sobre as últimas novidades sobre o mercado, a produção e tudo relacionado aos cafés sustentáveis certificados. O convite que eu venho fazer aqui hoje é para que nós possamos fazer a grade das palestras de forma coletiva e colaborativa, assim como nós fizemos no último evento que aconteceu em 2010. Qual que é a ideia então? A ideia é que os integrantes da Rede Social do Café façam as postagens dentro da nossa rede para que a gente possa levantar quais são as demandas de informações que estão sendo necessárias a respeito do tema de certificação. Desta forma então a gente acredita que as palestras vão ser muito mais interessantes para as pessoas que vierem então participar do evento conosco. Então dessa forma aí vai acontecer no Palace Hotel, em Poços de Caldas, a data é de 10 a 12 de abril e nós já estamos aí também com um projeto para buscar colaboradores e parceiros para esse projeto e esse projeto vai poder ser acessado aqui também na Rede Social do Café. Então fica o convite para todos vocês, integrantes da rede social, produtores, pesquisadores, extensionistas, torrefadores, todos que têm interesse no tema de café e café sustentável, certificação, a vir participar primeiro da construção desse projeto nosso aí, que é um projeto realmente que vai estar sendo feito de forma coletiva. E em segundo lugar, vir participar conosco do evento. Dessa forma então fica o convite, eu gostaria de desejar a todos um feliz 2013 e desejar também que vocês consumam bons cafés durante esse ano. Saudações, cafeiras! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti